Música Olha, eu e o Carlos Oliveira, nós somos testemunhas do pedido formal de casamento de Carluxo Afonseca que está aqui, o famoso Carluxo Afonseca, é sim, acabou de pedir em casamento, coloca os dois em quadro, o Carluxo Afonseca e a Silvana Rendo. Silvana, é mesmo de verdade? É, é, é de verdade, é de verdade. Mas teve um momento assim especial em que ele chegou... Isso, na minha casa, no Natal. Na sede de Natal, pedia, ajoelhado, quase, começou em pé, acabei joelhado para a mãe dela. Você estava presente? Graças a Deus, não. A gente está fazendo essa brincadeira aqui, mas a notícia é verdadeira, o Carluxo Afonseca é uma das figuras mais queridas de São Paulo e do Brasil, e eu, desculpe, mas antes de você, ele namorou alguma das mulheres mais bonitas de São Paulo. Eu sei, eu sei. Eu namorei quando ela tinha 17 anos. Também? Foi a primeira namorada. Quer dizer, foi a primeira e vai ser a última. Espero que sim. Como é que você conhece o Diviandário, Carluxo? É verdade. Na casa de um amigo. Desde os 17 anos? É, é verdade. Na casa de uns amigos. Ela já tinha 17 anos, depois ela casou, eu casei e também separei, então... Carluxo, agora você vai aqui, tem a Mr. Dan Sauer aqui, as alianças podem ser compradas aí. É uma boa ideia, ele não quer dar o cartão de crédito. Não quer dar o cartão de crédito. Eu adoro falar. É que eu caí na piscina com o cartão de crédito agora. Nós saímos da piscina agora. Mas o que vocês pretendem fazer agora de verdade? Vai ter uma cerimônia legal? Não, vai ser esse ano, vamos ver. Um festão. É? É, é, é. É verdade, é verdade. Eu estou querendo que alguém dê a festa. Mais testemunhas, estão aqui na roda, conversando com o Manuel Tavares, está o Sérgio Calil, que é o comandante do MISC. Vocês podem, de repente, fazer o buffet árabe. Exatamente. Que é a melhor comida árabe de São Paulo, do Sérgio Calil, junto com a Leta, que é a sua mulher que está aqui. Não, porque teve um casamento que eu fiz, que a Lucília Diniz me casou, né? É verdade, isso há 10 anos atrás. Como é que foi isso? Foi uma brincadeira que virou certo, então, é verdade isso. Essa aqui não é uma brincadeira. Não, essa não é uma brincadeira. Senhora Rando. É, senhora Rando. Não, a senhora Fonseca. E Ribeirão Preto, como é que vai? Eu mudei de lá, estou morando em Minas.